Olá, eu sou a Bruna, plantonista de biologia, e nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida referente à questão número 10 da lista de material genético e núcleo da professora Bell. A questão 10 fala sobre hereditariedade. Ele traz uma imagem da molécula de DNA, que ele coloca como molécula da informação, e ele mostra que essa molécula é passada dos adultos para seus filhotes, ou seja, para seus descendentes. A dúvida é referente ao item A, que diz o seguinte, qual a característica do DNA enquanto molécula mandatária da informação genética que permite a transmissão dessa informação do organismo para seus descendentes? Falando sobre a molécula de DNA, ela é formada por uma fita dupla, a dupla hélice, e como ela contém toda a informação genética, ela precisa garantir que toda essa informação vai ser passada para as células que vão se formar ao final da divisão celular. Como que ele faz isso? Como que o DNA vai fazer isso? Antes da divisão celular, durante a intérfase, existe uma fase chamada fase S, que é a fase na qual vai ocorrer a duplicação do material genético. A duplicação do material genético, ou a duplicação do DNA, nada mais é do que cada molécula de DNA fazendo uma cópia dela mesma. Isso para quê? Para garantir que as células que serão formadas vão receber as moléculas de DNA e vão recebê-las na quantidade correta. Certo? Bom, como que acontece então o processo de duplicação? Eu fiz um esquema aqui do lado para facilitar a visualização e uma coisa importantíssima que a gente tem que saber, que a gente tem que lembrar sempre sobre a duplicação do DNA, é que ela é um processo semiconservativo. Então, a gente fala que a duplicação do DNA ela é semiconservativa. Por quê? Se a gente olhar aqui no esquema, então eu coloco a molécula de DNA, aí eu simplifico ela e coloco ela retinha. Quando essa molécula for se duplicar, o que acontece? Ela vai romper as ligações aqui no meio, que mantém essas duas fitas unidas. Quando ela rompe essas ligações, ela separa. Então, percebam, vem uma fita preta para cá e vem uma fita preta para cá. E aí, em cada uma dessas fitas pretas, vai ser formada uma fita complementar, que foi a fita construída em verde. Está aqui e que está aqui. Se vocês observarem, tanto a fita da esquerda quanto a fita da direita, elas são idênticas à fita original. Isso acontece por quê? Porque elas mantêm, elas conservam um segmento da fita original. Então, as duas moléculas que foram formadas, tem um filamento da molécula original, que é o filamento preto, e um filamento recém sintetizado, que é o verde. Então, como ela mantém uma característica da fita original, ela consegue passar adiante essas características. Então, o fato dessa duplicação ser semiconservativa é o que faz a molécula de DNA conseguir transmitir a informação de um organismo para os seus descendentes, porque essas duas moléculas de DNA que foram formadas, elas vão para células diferentes. E aí, essas células, por exemplo, uma delas pode ser um gameta, que vai ser fecundado para formar um descendente. Então, é a característica dela ser semiconservativa, que faz essa informação ser passada, porque você mantém uma molécula da fita original e sintetiza uma nova. Em relação ao item B, a ocorrência de mutações é importante para a evolução da espécie? Justifique sua resposta. Sim, a ocorrência de mutações é importante porque é graças a ela que ocorre a variabilidade genética nas espécies, é graças a ela que surgem novas características. E é justamente a mudança que ocorre nos seres vivos que caracteriza a evolução. Tudo bem? Espero ter ajudado e até a próxima!